Pessoal, na semana passada, nós mostramos que o filtro de cabine contaminado pode fazer mal para a sua saúde. Hoje, vamos mostrar que um filtro de ar do motor contaminado pode prejudicar a saúde do motor do seu carro. Pessoal, o filtro de ar é uma peça que vai aqui de baixo. Ele é responsável por filtrar o ar que entra dentro do motor. E também é um dos principais responsáveis pelo baixo consumo de combustível. Esta peça também é responsável pela durabilidade do motor. Aqui a gente tem uma entrada e tem uma saída. Se tem sujeira, por menor que seja, quando ela se mistura com o combustível e o ar, ela se transforma em uma espécie de lixa e vai parar dentro do cilindro do motor. E aí faz com que comece a queimar óleo. Aí já viu, perdeu o motor. Agora uma pergunta. Por que pode consumir mais combustível? Imagine o motor precisando de ar para funcionar e a passagem ser obstruída por sujeira. Eu não vou ter a proporção correta de ar para a mesma proporção de combustível. E aí o motor vai render menos. É como tentar respirar com o nariz entupido. Acho que esse é o melhor exemplo. Viram a importância da troca desta peça? Por isso, pessoal, eu recomendo que seja feita a troca a cada 20 mil quilômetros. Se você anda muito em estrada de terra, troca a cada 10 mil quilômetros. É muito importante na manutenção preventiva. Olha só, semana que vem nós vamos falar de filtro de combustível e filtro de óleo de motor. Fica ligado. Preciso mesmo trocar? Se tenho que trocar, a cada quanto tempo? Semana que vem a gente responde essas perguntas. Não esquece de compartilhar o vídeo. Um abraço e boa semana! E aí E aí E aí O que é isso?